Hoje o dia nasceu tão belo E novamente eu vi Claro como a luz do sol, o seu cuidado Eu respirei bem fundo Pus os pés no chão E lá no céu o coração Lembrei que a vida é o bem mais precioso Cabe gratidão então Ouço o vento soprar E me ensinar a dizer obrigado Deus Ouço o vento soprar E me ensinar a dizer obrigado Tudo é graça de Deus Tudo é graça E merecido o valor que me alcançou Amor que me faz viver Hoje o dia nasceu tão belo E novamente eu vi Eu vi Claro como a luz do sol, o seu cuidado Eu respirei bem fundo Pus os pés no chão E lá no céu o coração Lembrei que a vida é o bem mais precioso Cabe gratidão então Ouço o vento soprar E me ensinar a dizer obrigado Arabara ouço o vento soprar E me ensinar a dizer obrigado Tudo é graça de Deus Tudo é graça E merecido o valor que me alcançou Amor que me faz viver Tudo é graça de Deus Tudo é graça E merecido o favor que me alcançou Amor que me faz viver Ouço o vento soprar e me ensinar Quero ouvir você Ouço o vento soprar e me ensinar A dizer obrigado Tudo é graça de Deus Tudo é graça E merecido o favor que me alcançou Amor que me faz viver Tudo é graça de Deus Tudo é graça E merecido o favor que me alcançou Amor que me faz viver Tudo é graça de Deus Tudo é graça E merecido o favor que me alcançou Amor que me faz viver Mais uma vez Tudo é graça de Deus Tudo é graça E merecido o favor que me alcançou Amor Segue O alimento que você comeu hoje O que você diz? Tudo é graça A roupa que me alcançou A roupa que você vestiu Diz aí Tudo é graça A saúde pra respirar bem fundo E merecido o favor que me alcançou Amor que me faz viver Disposição pra cantar Tudo é graça de Deus Tudo é graça Tudo é graça Tudo é graça E merecido o favor que me alcançou Amor que me faz viver Te amo Deus Tua graça nunca falha Todos os dias Eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto Até eu me deitar Eu cantarei Da bondade de Deus És fiel em todo tempo Em todo tempo Tu és tão Tão bom Com todo o fôlego Que tenho Eu cantarei Da bondade De Deus Tua doce voz Que me guia em meu fogo Na escuridão Tua presença me conforta Sei que és meu pai Sei que és meu pai Que amigo és Eu vivo Na bondade de Deus És fiel em todo tempo Em todo tempo Em todo tempo Teu amor Correm atrás de nós Correm atrás de nós Nos perseguem todos os dias Tua bondade Tua bondade Tua bondade me seguirá Tua bondade me seguirá Tua bondade me seguirá Me seguirá Tua bondade me seguirá Me seguirá Me seguirá Eu me rendo a Ti Te dou o meu ser Te dou o meu ser Entrago tudo a Ti Entrago tudo a Ti Entrago tudo a Ti Tua bondade me seguirá Me seguirá Me seguirá Me seguirá És fiel em todo tempo Em todo tempo Em todo tempo Tu és tão 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 bom, com todo fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus Tua bondade me servirá, receberá, Senhor Tua bondade me servirá, receberá, Senhor Tua bondade me servirá, receberá, Senhor Tua bondade me servirá, me servirá, Senhor Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade me servirá, me servirá, Senhor Senhor, é o nosso descanso Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim, em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em Teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda Em Teus braços é o meu descanso Em Teus braços é o meu descanso Em Teus braços é o meu descanso Seguro estou nos braços daquele que nunca, nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim, em mim Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim, em mim Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim, em mim Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim, em mim E se eu passar pelo vale Oh, Senhor, recaio de novo Recaio em Tua graça Recaio de novo Recaio, recaio em Tua graça Recaio de novo em Tuas mãos Se eu passar, eu não parei Recaio de novo em Tuas mãos Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em Teus braços é o meu descanso 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 Da presença do Senhor com o rosco cantando Se eu passar pelo vale Em Teus braços é o meu descanso 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 É o meu descanso Em Teus braços 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 é o meu descanso Pois eu sei Eu sei Existe uma força Que se revela na fraqueza Existe um amor Que se revela na falta Existe uma paz Que se revela na dor Eu sei quem Ele é É o meu Senhor Existe uma força Que se revela na fraqueza Existe um amor Que se revela na falta Existe uma paz Que se revela na dor Eu sei quem Ele é É o meu Senhor Oh 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 Mesmo que minhas forças se vão Mesmo se tudo me faltar Tu serás suficiente Sim, eu sei Eu sei Mesmo que minhas forças se vão Mesmo se tudo me faltar Tu serás suficiente Pois eu sei Existe uma força Que se revela na fraqueza Existe um amor Que se revela na falta Existe uma paz Que se revela na dor Eu sei quem Ele é É o meu Senhor Existe uma força Que se revela na fraqueza Que se revela na falta Existe uma paz Que se revela na dor Eu sei quem Ele é É o meu Senhor O coral daqueles que já experimentaram Esse tipo de milagre Canta Que se revela na fraqueza O coral daqueles que já experimentaram O coral daqueles que se revela na fraqueza Quando olho nos teus olhos Eu vejo amor Meu dono Meu redentor Fica perto de mim Tua voz É terça e dia e sol É terça e verão Dentro da minha alma E esse dia nunca tem fim Como pode o justo Se entregar por alguém Tão vil como eu E ainda dizer Que é meu amigo Pelo corpo e pelo sangue Fez Conserto eterno uma só vez E me abriu o caminho ao céu O teu amor fez um dia De festa e de sol É terça e verão Dentro da minha alma O teu amor É terça e verão É terça e verão Dentro da minha alma Oh, 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 oh Oh, 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 oh Santo, justo e fiel, poderoso rei, tu és incomparável Criador de toda a terra, soberania tens em tuas mãos Santo, justo e fiel, poderoso rei, tu és incomparável Criador de toda a terra, soberania tens em tuas mãos Teu amor fez o dia, é dança e verão dentro da minha alma Teu amor fez o dia, de festa e de sol, é dança e verão dentro da minha alma Teu amor fez o dia, de festa e de sol, é dança e verão dentro da minha alma Teu amor fez o dia, de festa e de sol, é dança e verão dentro da minha alma Teu amor fez o dia, de festa e verão dentro da minha alma Teu amor fez o dia, de festa e verão dentro da minha alma Teu amor, gentil é o seu falar, desenha pra eu entender A sua voz me pega pela mão, em nosso novo jeito de viver Troco o meu cansaço por sua paz Minhas culpas pelo seu sorriso Eu troco minhas dores por canção Seja minha força Seja minha força Cada vez que eu respirar Tudo que eu preciso encontrar Tudo que eu preciso encontrar Quero amor Meenza a mão Me mostrar um novo jeito de viver Troco o meu cansaço por sua paz Troco o meu cansaço por sua paz Troco o meu cansaço por sua paz Minhas culpas pelo seu sorriso Troco o meu cansaço por sua paz Minhas culpas pelo seu sorriso Seja minha força Cada vez que eu respirar Tudo que eu preciso Encontre em mim Seja minha força Cada vez que eu respirar Tudo que eu preciso Encontre em mim Troca o meu cansaço Por sua paz Minhas culpas Pelo seu sorriso Eu troco Porque li a sua voz Todos os cansados Sobrecarregados Já me enriam Pois adivinarei Todos os cansados E sobrecarregados Vinde a mim e eu Vos aliviarei Todos os cansados Sobrecarregados Vinde a mim e eu Vos aliviarei Muita calma Muita calma nessa alma Vai ficar também Muita calma nessa alma Vai ficar tudo bem Muita calma nessa alma Muita calma nessa alma Muita calma nessa alma Muita calma Vai ficar tudo bem Muita calma nessa alma Lembre-se de quem você tem Muita calma Vai ficar tudo bem Muita calma nessa alma 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 Não sei ficar, ficar sozinho agora eu tenho um ser Mas o meu medo estrada, o medo se irá Quando o seu amor falo pra mim Sem valente, sem valente Quando o seu amor falo pra mim Sem valente Sem valente Fiz, aprendi a encarar a solitude da alma No abandono do amor, a insustentável fraqueza Não sei ficar, ficar sozinho agora eu tenho você Mas o meu medo estrada O medo se irá Quando ouço a voz em um alto Sem valente Sem valente Ouço a voz em um alto Sem valente Bem de bom ânimo Que nascer Sem valente O medo Estrada O medo E mais nada O medo estrada O medo faz nada O medo estrada O medo faz nada O medo estrada O medo estrada Ser valente, ser valente Ouça a voz do alto Ser valente, ser valente Ouça a voz do alto Ser valente Ser valente Ouça a voz do alto Ser valente 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 Ser valente